Oi galera do YouTube, hoje eu estou aqui na loja New Millennium, eles trabalham com folheados, tá? Então já confere aí o vídeo completo, deixem o like e se inscrevam no canal. E hoje eu estou aqui na loja New Millennium, que trabalha com folheados e semi-joias. Temos bastante variedade de pecinhas a partir de R$ 2,00, tá meus amores? Vamos começar mostrando então aqui pra vocês, ó. Temos brinquinhos os menores a partir de R$ 2,00. Olha só, tem cartelinhas assim também, ó, que vem três pares, tem os maiorzinhos também. Olha que coisa mais linda, gente. As peças são bem trabalhadas, tá? E tem garantia de três meses, o melhor é isso, tá bom? Vou mostrar aqui mais opções, ó. Tem esses aqui estilo festa, pra achar a coisa mais maravilhosa também, gente. Olha esse que lindo, já garantiu o meu, claro, eu amei. Vou mostrar aqui pro pessoal, ó. Tem pulseirinhas também aqui a partir de R$ 6,00. E olha, tem peças em zircônia. Então assim, gente, são peças de qualidade. Olha o brilho dessas peças, que coisa mais linda. E tem aqui também, ó, as gargantilhas a partir de R$ 7,00, né amiga? Olha isso, gente. Eu tenho ela choker e gargantilha também. A choker menorzinha, né, que fica mais curtinha. Eu trouxe várias combinações de mix de colares. Verdade. E vende assim também já o mix prontinho, né? Olha que legal. E ó, o melhor é o preço, hein? Quanto, amiga? O atacado vai ficar muito barato. E são dois colares praticamente, ó. No atacado vai ficar R$ 10,48. E é folhado. Olha isso, gente, folhadinho. Então assim, os preços são excelentes, tá? Super vale a pena. Olha esse, que lindo. Eu fiquei apaixonada, ó. Mostra aqueles ali também, que são mais trabalhados. Olha a perfeição. E temos também os cintos e bóris cheios, que estão super em alta, né amiga? São esses aqui, ó. Mostra aqui pro pessoal. E aí dá pra usar com biquíni ou por cima do look também. Fica super chique. E eu amei, tá super em alta. São esses aqui, né amiga? Ó, tem coloridinhos. Olha que legal, gente. Coisa mais linda. Bem estilo gringa. Fica muito, muito legal. Aí aquele ali tá saindo 1 por 15 e 3 por 30, é isso? Isso, esses são cintos. São cintinhos, ó. Gente, eu amei. Deixa eu te mostrar o brinco de pressão. Esses daqui, ó. Estão todos em pressão. Ai, que legal. Pra quem tem orelha rasgada, não tem furo na orelha, usar o brinco de pressão e ele não machuca. É super suave. E ó, é a partir de R$ 7,00 no atacado. R$ 7,00, gente. Tá imperdível. Muito, muito bom. Então assim, tem uma super variedade aqui pra vocês, tá? Mostra esses aqui também, Val. Se você puder dar a volta lá. Pra mostrar pra gente. Ó, diversas opções de pulseirinhas. Tem muita coisa legal aqui pra vocês, tá? E a loja envia pra todo o Brasil a partir de R$ 199,00. Né amiga, já sai no atacado? Já tá no atacado. Que a gente envia por correio, transportadora. Olha que legal. Dá pra enviar também por ônibus aí de inscrição. Só chamar a gente. Só chamar no WhatsApp, fazer o pedido e segue no Instagram, tá? Lá eles postam todas as novidades pra vocês. Mostra aqui o cartãozinho da loja. Fica aqui no Shopping Cell. Vamos ver se o número do box é loja D09 e D10. da Rua João Teodoro, número 1365.